Eu vou botar uma linhada aí para ver se pegar um peixe grande aí, o que ele pegou aí velhão? Algo meio pré-histórico aí, sei lá, das profundezas. Está se mexendo a porra aí, olha o que é isso aqui velhão. Parecia um ninho e aí de repente aparece... É um pé de árvore vivo velh, hospedeiros, olha que diabo é isso aí. Olha para aí quantas mãos. Rapaz, essa porra aqui é o que velhão? Eu nunca vi isso velhão. Oi, olha o que é isso aí, rapaz. Parece um monte de vermes. É na lama aqui, na lama tem tudo velhão. É duro, olha. É. Dê a mão aí velhão, pera aí, dê a mão. Daqui a pouco vai me dar a mão, olha. Aqui, olha. Aqui é alienígena, olha aí. Vem. Rapaz. É alienígena aqui, olha. Na lama tem coisa, viu velhão. Deus é mais. Ele não tem olho, cabeça, nada. Só tem perna. Olha aí, olha quantas. Parece aquelas vemes do mar. Vem se mexendo. A coisa. E aí